15 anos de bloco de mão, de redenção, graças a Deus e a vocês, tá bom? Queria que vocês primeiramente batessem uma salva de palmas bem grande pra Jesus Cristo, pra Jesus, cadê as palmas? Isso, porque é Ele que nos dá a força de fazer uma festa dessa maravilhosa pra vocês. Bom, vamos lá. Amém. 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 Amém.